Vamos agora começar a nossa conversa com o professor Hector Gustavo Arango, que é o presidente do clube de xadrez do curso G9 e com o Toninho do G9, porque está sendo organizado aqui em Itajubá o Festival Mineiro da Juventude 2013 de xadrez pensado. Professor Hector, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Toninho. Bom dia, bom dia, ouvintes. Bom, vamos explicar então, professor Hector, o que é xadrez pensado. Xadrez pensado é uma das modalidades de xadrez, na qual o tempo que é destinado para a partida é um tempo mais longo, onde a reflexão é mais longa. Se eu não estou enganado, Toninho pode me ajudar, mas é uma hora e dez minutos, correto, esse torneio? Uma hora e cinco. Uma hora e cinco. Uma hora e cinco. Para cada jogador. Para cada jogador? Isso. Então, todos os lances dele somados tem que ter uma hora e cinco minutos. Exatamente. Agora, se uma hora e cinco minutos ele não definir o jogo, o que acontece? Ele perde a partida. Ah, ele perde? Perde. Independentemente da posição, a não ser que haja posição de empate. Quer dizer, então uma comissão avalia a posição de ambos ou não? Independente da posição, acabou o tempo, acabou, morreu. É o tempo que determina. O tempo é exatamente para determinar o tempo que vai durar a partida, né? Então a partida vai durar no máximo duas horas e dez, não mais do que isso. O cara está com todas as peças de xadrez lá. O outro só está com o rei e mais um peão. Acabou o tempo de quem está atropelando. Acabou o jogo? Se ele está com o rei e o peão... Perdeu? Não, não. Ele está... O que está com o rei e o peão está se virando lá, mas está conseguindo ganhar tempo. E o tempo do adversário dele terminou. Terminou. E o adversário dele perdeu a partida. Mesmo que tenha atropelado tudo. Interessante. Interessante. Otávio, você falou de uma comissão para verificar. Na verdade, é arbitrado o torneio. Arbitrado pela Federação Mineira de Xadrez, vem árbitro de Belo Horizonte. É isso que eu queria saber. É um festival mineiro da juventude. Seja então se o festival mineiro era estadual. É. Esse torneio, na verdade, é o campeonato mineiro por categorias, né? O objetivo desse torneio é apontar os campeões mineiros de suas respectivas categorias, que serão 14 categorias, sub-8, 10, 12, 14, 16, 18 e sub-20, dividido nos naipes absoluto e feminino. Então dá um total de 14 categorias. Os campeões de suas respectivas categorias serão os representantes oficiais, do estado de Minas, no campeonato brasileiro. Agora, Hector, aproximadamente quantos competidores estarão participando? Sim, só uma observação, campeões de 2013, correto? O campeão desse torneio é o campeão mineiro de 2013. Certo. Em relação ao número de participantes, bom, pelo que a gente observou no ano passado, Nova Lima, tá, foi pertinho de Belo Horizonte, não é? O torneio é em torno de 60, 70 participantes. E de fora, bom, está ao contrário, porque agora nós estamos sediando, né? Então vamos ver quantas pessoas vêm, né, pra cá. De fora de Belo Horizonte, ou da região de Belo Horizonte, em Nova Lima, tinha por volta de 25 pessoas, 20 a 25 jogadores. Então esse é o número que a gente imagina que venha pra Itajubá. Jogadores, normalmente, Juiz de Fora, São Sebastião do Paraíso, que são os centros mais fortes de xadrez, fora Belo Horizonte. E isso ranqueia para a Confederação Nacional Brasileira de Xadrez? Sim, esse torneio é um torneio oficial, tanto da Federação Mineira de Xadrez, quanto da Confederação Brasileira de Xadrez, ou seja, vale contagem de rating para as duas entidades. Agora, com uma hora e cinco minutos pra cada jogador, esse torneio vai durar quanto tempo? É, o torneio tá programado pra durar três dias. Ah, ok. Vai começar no dia 22 de março, né, e vai terminar apenas no dia 24. Programado pra cinco rodadas no sistema suíço, né. A primeira rodada deve ser na sexta-feira, a partir das seis horas. A segunda, terceira e quarta rodada no sábado. E a quinta rodada no domingo. Agora, o Héctor, qualquer pessoa pode participar ou tem que ser confederado, tem que ser afiliado à Confederação Brasileira e à Confederação Mineira, ou como é que é? Existem duas exigências. Mas como é um torneio oficial, na verdade ele tem que ser inscrito na Federação Mineira de Xadrez e na Confederação Brasileira de Xadrez, tá? Nas duas instituições. Você tem que ser jogador federado na Federação Mineira e confederado na Confederação Brasileira. Em Itajubá, quantos estão nessa condição? O Toninho pode responder melhor do que eu, mas são vários. É, aproximadamente, aproximadamente uns 40 jogadores. Aqui em Itajubá, que estão afiliados à Confederação Brasileira e à Federação Mineira? Correto. Então, o pessoal aqui está quente, né? É. Como é que está Itajubá no ranking mineiro, Toninho? Bom, o ano passado, na modalidade de xadrez rápido, a gente, das 12 categorias que a gente sediou aqui, Itajubá foi campeão em 8 categorias. Das 14 foi em 8, mais da metade. Então, a gente espera também um bom resultado nesse torneio. Bom, já que vêm pessoas ranqueadas, o campeão mineiro estará presente? Com certeza, né? Ele é de Itajubá? O campeão mineiro atual? Da categoria... Do xadrez pensado? Então, depende da categoria, né? Em uma categoria específica, sim. Que é o... O Pedro. O Pedro, no caso do Pedro, né? O Pedro, tem algum parente aqui na entrevista? É o... É o Pedro Gustavo Arango? O Pedro Gustavo Arango, ele é campeão sub-8, mas, na verdade, esse ano já vai disputar uma categoria mais forte, que é a sub-10. Tá? Então, devido à idade, ele acabou de completar 8 anos, né? Então, agora ele vai e vai... Ele já... Ele sobe de peso. É, subiu de peso. Então, tem que comer muito feijão para poder jogar na categoria mais forte. De qualquer maneira, tem vários jogadores. Nós temos em Itajubá vários jogadores. Bom, nós temos 40, como disse o Toninho. As inscrições estão abertas? Existem 40 que são federados e confederados? Eles podem ainda se inscrever? Como é que vai funcionar? E como é que é a inscrição? A inscrição, na verdade, dos alunos do curso de A9, a gente está fazendo mesmo na escola. Certo. Lá, na escola mesmo. Quem não for aluno e quer participar, né? Quer participar, deve acessar o site da Federação Mineira de Xadrez e preencher lá o cadastro, né? Então, tudo pode ser feito por lá. Lá tem todas as informações. O site da Federação Mineira de Xadrez é www.fmx.org.br. Beleza. Bom, e quem está participando, quem está, vamos dizer, promovendo isso é o G9 junto com a Facesme. Então, exatamente. Os organizadores são o curso G9 e a Facesme. A Facesme apoia o xadrez em Itajubá e na região em função, inclusive, da própria marca e da própria identidade da cidade de Itajubá. É uma cidade, qual que é a nossa marca, Otávio? É a cidade do conhecimento, das universidades, da intelectualidade. E acho que o xadrez combina realmente muito bem com isso. A gente entende isso de forma bem clara. Então, nós estamos sempre por trás desse tipo de evento. No caso, ajudando na organização junto ao curso G9. E temos apoiadores importantes, que eu vou tentar lembrar agora, mas nós temos, basicamente, em termos de hotéis, o Hotel Amante Quiri, o Hotel Bramigui, a Prefeitura Municipal de Itajubá, que está dando um suporte importante também, muito importante. Aliás, o evento, o festival, faz parte, está inserido na programação dos 194 anos de Itajubá. Dos 194 anos de Itajubá, exatamente. É programação oficial. Ainda nós temos o Celil, também, como um apoiador importante. Nós temos a cantina da Facesme e do curso G9, também como apoiador. E creio que, pelo momento, são essas as empresas que estão ajudando na organização desse tão importante campeonato para a nossa cidade. Realmente é muito importante. Então, de 22 a 24 de março, agora, lá nas instalações do G9 da Facesme, o Festival Mineiro da Juventude 2013, de xadrez pensado. Correto, quem quiser ir lá assistir, não é? Talvez não participar, mas assistir, não é? As portões estarão abertas para o público que quiser observar o campeonato. Ok. Sucesso, então, Hector. Sucesso, Toninho. Obrigado. Muito obrigado por terem vindo ao nosso programa. Obrigado. Valeu, Toninho. Obrigado. Conversei aqui com o professor Hector Gustavo Arango, que é o presidente do Clube de Xadrez do curso G9, e diretor-geral da Facesme, com o Toninho do G9, que é o coordenador das equipes de xadrez do G9, que estarão disputando esse importante festival, parte das comemorações de 194 anos de Itajú.